Na loja Couros Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região. Calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade. Além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Couros Calçados para toda a família. O setor de engenharia da Prefeitura de Tapes confirmou para o dia 4 de fevereiro o início do calçamento e pavimentação da rua Carma de Sembáquia em Tapes. A pavimentação e o calçamento da rua será entre a Avenida Cis Brasil e a Escola CIEP. Conforme o Departamento de Engenharia, a pavimentação será com uso de bloqueto em uma área de mais de 2 mil metros quadrados. O pavimento será semelhante ao calçamento da rua Coronel Vasconcelos e da Avenida Dom Vicente Scherer. A empresa responsável será a Alphra Construtor e Pavimentadora Shangri-La. Serão instaladas 4 unidades de placas de sinalização com a recuperação de 5 unidades de boca de lobo. O valor do contrato é de R$ 202.557,58, verba repassada pelo Ministério das Cidades.